Sou a nação do tambor Sou a nação da alegria Sou a nação salvador Sai desse jão Se dá, se dá, se dá Se dá, se dá, se dá, se dá, se dá, se dá, se dá Se sou salvador, se sou salvador Se dá, se dá, se dá Se dá, se dá, se dá, se dá, se dá, se dá De São Salvador O beijo do samba A cor dessa cidade, de quem é? Então, por favor Quando a gente sai na pipoca Essa foi a cidade da...